A paz dê Deus a todos. Meus irmãos, de uma forma muito especial, Deus tem preparado, em que nós e alguns amigos e irmãos sentimos na mesma comunhão de recitar alguns versículos da Bíblia acerca dos louvores e dos cânticos espirituais. A mocidade e a irmandade recebam com amor e com carinho esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Com a ajuda e a força de Deus, iremos recitar alguns versos da Bíblia e louvores a Deus. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Quando aos filhos de Gedutum, foram os filhos de Gedutum, Gedalias e Geri, Gesaías e Azabias e Matitias, Seis, a cargo de seu Pai Gedutum, para atingir a harpa, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Louvai ao Senhor com harpa. Cantai a Ele um saltério de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável. Decoroso é o louvor. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viveiro. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Também eu te louvarei com saltério. Vem com a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar. Assim como a minha alma que tu remiste. Louvarei-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. Ouvi, reis. Dai ouvidos, príncipes. Eu, eu cantarei ao Senhor. Salmodearei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me for por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso, eu exaltarei. As benignidades do Senhor cantarei perpétuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo. Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, agradecemos a Deus de todo o nosso coração pelos versos recitados. Deus, nosso Pai Celestial, seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Música Mesmo que os anos passem, até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Música Os momentos que felizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, a inveja e o que levantou, enfim. Música 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 Música